CBN Saúde Oferecimento IPEC, Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas, www.ipec.com.br O Slow Care, ou tratamento de saúde em uma velocidade ligeiramente menor que os tradicionais, é o tema do CBN Saúde desta semana. A sustentabilidade é um aspecto fundamental dos produtos de Slow Care, viu? Isso envolve a escolha das marcas que adotam práticas de produção éticas. Doutora Ana Beatriz Schmidt, dermatologista e nossa convidada nesses últimos dias. Qual a relação entre a sustentabilidade e a prática de Slow Care em tratamentos faciais? Com certeza, o maior desafio para a implementação desse tipo de tratamento, desse tipo de conceito, é que os resultados vão vindo aos poucos. Então, claro que existem tratamentos que a gente consegue entregar resultados imediatos, mas o paciente entender que o processo vai aos poucos acontecendo, para realmente não ter essas mudanças bruscas de, ah, você fez alguma coisa, você mudou do dia para a noite. O ideal não são grandes mudanças. É a gente ir aos poucos construindo e tratando esse tipo de processo do envelhecimento com sutileza. mais uma sutileza, que se note que a pele esteja com um aspecto saudável, sem transparecer um exagero de procedimentos realizados. Doutora, qual a importância da escolha de ingredientes naturais e orgânicos em produtos de cuidados faciais nesse contexto de Slow Care? Ingredientes naturais e orgânicos podem sim ser associados nesses tipos de tratamentos, porém, não são exclusivamente ingredientes naturais e orgânicos. Claro que se o paciente tiver uma restrição e exigir somente esse tipo de ingredientes, a gente vai tentar adaptar na rotina. Mas, geralmente, são associados também outros tratamentos para conseguir todos esses resultados. E não só tratamentos, como também o paciente realizar a sua parte. Nesta quinta-feira, vamos falar sobre os desafios na implementação do Slow Care em tratamentos faciais e como eles podem ser superados.